E o problema não se restringe a Santa Casa de Rio Preto, viu? Hoje o hospital de base, que é o maior do Noroeste Paulista, também enfrentou muitos problemas por conta do excesso de pacientes. O pronto-socorro ficou lotado durante toda a tarde. Aqui deveria estar funcionando a sala de espera do hospital de base. Mas ao invés de pacientes passando por triagens para atendimentos dos laboratórios, aqueles atendimentos mais simples, este espaço está servindo de sala de internação. Além desta sala, os corredores também estão lotados. É que a capacidade do hospital está saturada. E eles não estão conseguindo atender os pacientes que precisam de internação nos quartos. São mais de 100 pessoas a mais do que a capacidade. A dona Mithier tem um problema no fígado e está no corredor esperando por uma vaga desde segunda-feira. Está difícil, viu? Tem horas que fica difícil. O problema se agrava quando as UPAs, que servem para desafogar os hospitais, não conseguem atender casos como os da Gislaine. Ela sofreu uma queda, foi para a UPA Jaguaré, mas não conseguiu fazer os exames por lá. E também ficou pelos corredores do hospital de base, aguardando um exame de raio-x. Tem gente lá desde domingo esperando para ser atendido, para vir para poder estar fazendo um raio-x. Gente com dor, gente quebrou a cravícula, vários casos, senhores de idade e o raio-x está quebrado. Pois é, triste demais. E a Secretaria de Saúde de Rio Preto informou que os encaminhamentos de pacientes para hospitais são realizados pelo município a partir do SAMU. Em 2017, o Hospital Ielar fechou e a Secretaria de Saúde ampliou o convênio com a Santa Casa e firmou o contrato com o hospital de base. Sobre o raio-x da UPA, que está quebrado, a Prefeitura ainda não se pronunciou. E aí E aí